Música 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 Viva! Fabrício Serra. Viva! A sua filha. Viva! Cinto Sante. Viva! Ombusco. Viva! Cora. Viva! Cesta. Viva! 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 É a estrela do morto do velho Egito é a estrela que a marinha me contou Egito é a estrela que a marinha me contou Egito é a estrela que a marinha me contou Egito é a estrela que a marinha me contou Egito é a estrela que a marinha me contou Egito é a estrela que a marinha me contou Egito é a estrela que a marinha me contou Se não te solslar, não é confrência, pera cores e os mais, nós nos� Жores. Se não te solslar, não é confrência, e as mais, Amém. 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 Amém.